Música Brasília é uma das fortes influências da música do nosso convidado de hoje no refrão, o cantor, compositor e instrumentista Sérgio Wunderli. O catarinense já participou de alguns dos grandes festivais de música no país, como o Festival Nacional da Canção. Você fica agora com o som dele, Sérgio Wunderli. Música Nas tardes do planalto, crepúsculos de fogo, a aurora que se abre pro amanhã. Nas tardes do planalto, crepúsculos de fogo, cidade que se abre pro amanhã. Brasília, Brasília, cidade que se abre pro amanhã. Brasília, Brasília, cidade que se abre pro amanhã. Música Lugar de todas as gentes, lugar de todas as raças, cidade que se abre pro amanhã. Música Lugar de todas as tribos, lugar de todas as raças, cidade que se abre pro amanhã. Brasília, Brasília, cidade que se abre pro amanhã. Brasília, 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 cidade que se abre pro amanhã. Música Sérgio, bem-vindo ao refrão. Obrigado, Priscila. Obrigado aos telespectadores. Você tem uma ligação forte com Brasília, não é, Sérgio? Sim, realmente muito forte com Brasília. Desde que eu vim pra cá, me apaixonei pela cidade. Acho que ela me adotou e eu também a adotei, né? O teu CD, esse último, terceiro da tua carreira, Crepúsculos de Fogo, foi inspirado numa frase do JK? Sim, eu acabei olhando alguns grafites e tudo mais e visitei também o próprio memorial e comecei a compor algumas canções da Brasília e Crepúsculos de Fogo é baseado em uma dessas frases que diz que nas tardes do Planalto os crepúsculos de fogo se confundem com as tintas da aurora, né? Brasília, cidade que se abre pro amanhã. Eu vi isso nos grafites e são frases aí que o JK fez várias, né? De declarações de amor aí, a Brasília. E eu resolvi, então, inseri-la e fazer uma homenagem, quando depois nasceu uma das canções que faz parte do CD aí, Crepúsculos de Fogo, que é Brasília 505, em homenagem aos 50 anos em 5, né? Aquele lema do JK. Que foi até um pouquinho, ele conseguiu realizar o feito, né? Todos, né? Aqui em Brasília, todo o pessoal envolvido em um pouquinho menos tempo. A tua ideia, antes de vir pra Brasília, era diferente da cidade? É, com certeza. Eu acho que as pessoas que vêm de fora têm uma visualização diferente. Mas Brasília, ela é um local, uma cidade com suas características como qualquer outra, tem suas características peculiaridades, exatamente, como qualquer outra. Então, tem sua vida, sua história, né? Então, tem tudo isso. E eu comecei a buscar um pouco mais, me aprofundar. Eu tentei fazer os 50 anos em 5, dos 3, pro quarto ano que eu estou aqui, procurando me aprofundar mais na vida, no cotidiano. Até porque eu decidi, então, a partir de quando eu vim pra Brasília, compor e comecei a compor muitas canções em função de temáticas da cidade. O interessante da tua música é que você foge daquela ideia que é tão comum pra quem é de Brasília, que é aquela de que a cidade é tomada pelos políticos corruptos. E você foge disso? Quando eu vim pra Brasília, eu me identifiquei em fazer um trabalho pop-rock nacional, coisa que eu não havia feito até então. E é preciso você expandir, trabalhar na nossa língua e tudo mais. E eu fui, me aprofundei nisso. E entrei no cotidiano de Brasília e procurei sempre, nas minhas canções, positivar os problemas. Ou seja, uma situação da cidade que aparece, que se defronta, eu procuro, nas minhas composições, trazer o lado positivo e inverter a história porque as pessoas reflitam de uma forma positiva. Porque Brasília tem uma face que muitas vezes as pessoas olham, é uma Brasília da corrupção, de situações, do governo. É o que a gente mais vê. É o que a gente mais vê, mas na realidade existe uma outra realidade totalmente diferente que é a cidade, que é a vida própria. E é dentro dessa realidade que eu procurei me inserir e sempre, nas canções, positivar as coisas difíceis. O que você pode mostrar aqui pra gente agora? Tem uma canção que se chama DVD 2. Eu caminhava muito na região ali do Conique e tudo mais. Então eu pegava muito o transporte coletivo e acabei vendo e caminhando em regiões onde eu fiz as composições, muitas composições. Uma delas é a DVD 2, que o pessoal do Conique tem o DVD 2, mas eles vendem a 1, né, pra conseguir negociar bem. Então esse som é nessa linha. Essa turma do Conique leva pique Essa turma do Conique é legal Essa turma do Conique leva pique Essa turma do Conique é legal Do DVD 2 Do DVD 2 Eu vendo a um, eu vendo a um, eu vendo a um Essa turma do Cone que leva a pipi Essa turma do Cone que é legal Essa turma do Cone que leva a pipi Essa turma do Cone que é legal Do DVD 2 Do DVD 2 Eu vendo a um, eu vendo a um, eu vendo a um Porra que a polícia vem aí Porra que a polícia vem aí Corra que a polícia vem aí, corra que a polícia vem aí A gente vai agora para um breve intervalo, mas você não sai daí porque na volta tem mais bate-papo com o Sérgio Wunderli. É um minuto. O refrão está de volta e hoje eu converso com o cantor, compositor e instrumentista catarinense Sérgio Wunderli. Algumas músicas tuas entraram em festivais nacionais. Certo. Festival Tom Jobim, Festival Nacional da Canção, teve o Festival do Gama também aqui em Brasília. Isso. Todas as músicas do último CD? O que ocorreu foi o seguinte, realmente as músicas desses três festivais que você citou foram músicas que estão no CD Crepúsculos de Fogo, sim. Houve uma repetição, no caso do Festival do Gama e o Festival Tom Jobim de 2009, Você Se Foi, que é a música que eu interpretei aqui com a gaita de boca, não sei se foi, esse som foi para esses dois festivais. E aí eu tive a honra, digamos assim, de representar a Brasília dentre três mil canções no FENAC, que é o Festival Nacional da Canção em Minas Gerais, que é um importante festival brasileiro da canção. E em 2010 a canção Sou Como Você, ela foi classificada para esse grande festival. Então, eu fui o representante de Brasília, do DF, todo o Centro-Oeste, com essa canção. Engraçado que você não é daqui, interpreta, compõe, fala mesmo do cotidiano da cidade. Talvez porque você tem um olhar diferente. Eu tenho essa característica, vou visitar os monumentos, vou visitar Brasília. E aí surgiu uma coisa que ocorreu como músico, artista, compositor, de, poxa, vamos gravar. Quando saía com a digital ou o celular, já gravava um trechinho, aparecia alguma coisa assim nova, você gravava e começava a compor. Então, é um processo que vai ocorrendo. Você vai conhecer a cidade, fazer um pouquinho dos 50 anos e 5 aí do JK, vamos fazer um intensivão de Brasília, vamos conhecer tudo isso aqui. A sua carreira começou muito antes de você chegar à Brasília. É verdade. Eu vim de um berço de músicos. Meu avô era músico, tocava também aquele baixo tuba, o Ernesto Wunderlich. Meu pai, o Werner Wunderlich também. Eu nasci num berço, numa casa onde meu pai estava com o trompete. Ele tocava em orquestra, bandas, realmente trabalhava fazendo o som. E eu acordava com o meu velho lá no trompete e tal. Aí eu procurava ir nos ensaios com ele, da banda. Já te chamava a atenção. É, já me chamava a atenção. Eu ia meio no embalo. E aí começou aquela história de... Eu trabalhava normalmente umas 5 horas por dia, sozinho, só cantando. Pegava os discos, tudo lá, e ouvia e começava a treinar, treinar, treinar. Então, eram mais ou menos, foram vários anos, quando eu era jovem, assim, bem jovenzinho, eu ia lá e tá, e pá, e foram vários anos ensaiando e cantando. Depois eu fui me aperfeiçoando, fui estudar violão clássico, violão popular, um pouquinho de piano. Aí fui para o canto lírico, onde eu estou ainda, né, procurando me desenvolver. Mas assim, é um processo. Uma forte influência na tua música é o tenor alemão Fritz Wunderlich. É. Qual é a relação de vocês? Também, no lírico, na área lírica, sim, né, é o mesmo sobrenome, né, a origem da minha família, que veio do norte da Alemanha, é o local aproximado onde ele também atuou. Na realidade, o Fritz Wunderlich é considerado até hoje um dos grandes tenores que já existiram, ele já faleceu, e eu realmente admiro, né, o seu trabalho, fico feliz, né, pelo mesmo sobrenome, eu não sei qual é a relação exata, mas assim, ele tinha muita vontade, ele realmente fez muitas coisas, tanto que ele foi até um referencial, né, para cantores como Pavarotti, que mais que um precursor, e eu respeito muito, né, na área lírica. Então, ele é um referencial, sim, para mim, né, o Fritz Wunderlich. E, assim, eu tive uma história toda também no popular, ou seja, eu tive referenciais para mim muito fortes, foram os Beatles, Pink Floyd, essa galera toda aí, depois o Queen, né, agora tem outras bandas que eu gosto também, Guns N' Roses, e vai, Dream Theater, esse povo aí vai vindo forte, né, tem cantores populares nos quais eu me mirei também como referenciais e tudo mais. O Renato Russo, eu admiro muito aqui, né, o trabalho dele, a voz, tudo o que ele fez. Quando eu vim para Brasília, na realidade, eu tive um trabalho de rock progressivo com uma banda dos meus parceiros, amigos, do Dust to Dust, que foi rock progressivo. Anteriormente a isso, eu tive um trabalho mais autoral no sentido pop mesmo, que eu fiz violão, voz, com grande pianista também me acompanhando, Gediel Araújo, e assim foi. E aí depois, quando eu vim para Brasília, aí eu considero que houve um boom na minha vida, porque houve uma mudança muito forte para o pop rock nacional, para músicas populares, né, e também por eu ter me encontrado como compositor, né, de trazer realmente uma força maior como compositor. Tá bom, certo. É isso. Você quer deixar contato, e-mail, telefone? Contato para shows, né. Então, o meu contato é 61, Brasília, 8170-3350. Tem o meu site, que é www.sergiovunderlich.com.br. E aí também, quem quiser comprar de qualquer parte do país, né, o CD, a gente tem uma parceria com a Livraria Cultura. Então, é o livrariacultura.com.br. Você vai lá, pode comprar o Crepúsculos de Fogo, de onde você estiver, em qualquer lugar do país. Obrigada pela presença aqui no refrão e muito sucesso na carreira. Priscila, eu te agradeço muito pela entrevista, né, pela simpatia e aos telespectadores. Muito obrigado. Continue com a gente, porque no próximo bloco, o professor de Filosofia do Direito, Rocine Correia, analisa a canção Vida para Viver. A gente volta já. O refrão está de volta e é a hora da nossa pauta musical. No quadro Pauta Musical de hoje, você confere a canção Vida para Viver, composição de Sérgio Wunderlich. Tanta vida para viver, deixe o sonho acontecer, que legal. Tanto fruto para colher, você pode escolher, é normal. Tantos sonhos para sonhar, tanta gente para amar. Vem viver, vem comigo, vem andar, vamos juntos caminhar. Basta crer, não deixe a vida no pátio, no pátio. Não jogue a vida no pátio, no pátio. Não perca a vida no pátio, no pátio. A vida é a vida pela vida que ela é, a vida escolhida é a vida que ela é. Não deixe a vida no pátio, no pátio. Não jogue a vida no pátio, no pátio. Não perca a vida no pátio, no pátio. Yeah, yeah, yeah. Pra conversar sobre essa canção que você acabou de ouvir, eu recebo aqui no Refrão Hoje o professor de Filosofia do Direito, Rocine Correia. Professor, é um prazer tê-la aqui no Refrão Hoje. A alegria é minha, Priscila. É uma satisfação renovar a minha participação no Refrão. e essa alegria se estende a você e ao seu público. Professor, essa música do Sérgio menciona a possibilidade de escolhas das pessoas, garantias previstas na Constituição Federal, no artigo 5º. Só que a gente sabe que, com o passar do tempo, uma série de fatores vai minando essas oportunidades, como a falta de uma educação básica, não é isso? É verdade. A Constituição é a carta de esperança da sociedade. No caso da Constituição Brasileira, de 5 de outubro de 1988, esta esperança está profundamente vinculada, sobretudo, ao artigo 5º. Entretanto, há de se compreender que a dimensão normativa é formal e abstrata. Ela objetiva disciplinar a vida social. Entretanto, se nós descermos para o mundo real e concreto, nós vamos tê-lo como um mundo que nem sempre está irrigado pela aspiração normativa. Efetivar a norma é o grande desafio do direito. Fazer-se verdade no mundo real e concreto. Porque este mundo real e concreto é um mundo cindido, é um mundo dividido, é um mundo assimétrico. Já houve quem, entre nós, ironizasse a assertiva de que todos são iguais perante a lei, ao dizer que todos são diferentes frente ao juiz. Este, na verdade, é um drama da sociedade, porque ela precisa se identificar com as instituições jurídicas e políticas, mas ela não se sente tutelada, protegida e, sobretudo, emancipada pela dimensão normativa, que está cada vez mais desafiada a fazer essa verdade, sob pena de se perder a legitimação das próprias instituições jurídicas e políticas e, dentro delas, do direito. Porque ou ele chega à vida real e concreta e disciplina de maneira promocional e emancipatória à realidade concreta, ou ele se desautoriza, ou ele se desacredita e nós corremos o risco de marcharmos para um quadro de anomia, que é exatamente aquele quadro que se tem quando não se acredita mais no enunciado valorativo da norma. E este sentimento de frustração e de desesperança é que, muitas vezes, leva à sociedade a atitudes pré-políticas que não resultam em conquistas civilizatórias. Nesse sentido, a música do Sérgio Wanderley é de alta felicidade porque todas as tensões que envolvem a questão da liberdade aqui estão presentes. Veja você que, ao final, no estribilho, se diz Olhe o céu, olhe o mar, olhe a lua, as estrelas brilhantes. É tudo free, é tudo livre. Mas quem é livre aqui? Aqui é livre o céu, aqui é livre o mar, aqui é livre a lua, aqui são livres as estrelas. Entretanto, não se diz em momento algum aqui que o homem é livre. E ele é aquele que tem consciência da liberdade, que precisa efetivamente vivenciá-la, torná-la real e concreta em sua vida. Do ponto de vista formal e abstrato, a liberdade está enunciada na carta de esperança da sociedade, que é a Constituição. Mas fazê-la presença na vida cotidiana é o desafio maior de toda e qualquer estrutura normativa. Nesse sentido, a música faz um convite individual e, quiçá, coletivo, no sentido de dizer, vem comigo, vem andar, vamos juntos caminhar, basta crer. Mas aqui se tem o quê? Aspiração. Aqui se tem chamamento, aqui se tem convite. Não se tem efetivação da liberdade. E por isso é que no estribilho também se diz não deixe a vida no pátio. Não deixe a vida no pátio, não jogue a vida no pátio, não perca a vida no pátio. É preciso o quê? Reinventar a liberdade. A liberdade é uma questão de alta complexidade. Montesquieu já disse que nenhum mote, nenhuma palavra, nenhum conceito está mais repleto de pluralidade de sentidos do que a liberdade. E veja que Montesquieu, assim como Rousseau e Voltaire, anunciam a Revolução Francesa em nome da liberdade, em nome da igualdade, em nome da fraternidade. Mas na Revolução Francesa, a caminho da guinotina disse liberdade, quantos crimes já praticaram em teu nome? Por quê? Porque nós temos tensões entre a liberdade natural de cada indivíduo, entre a liberdade civil, que era disciplinada pela lei, e entre a liberdade política, arquitetada pelo Estado. Essas liberdades entram muitas vezes em tensão, em conflito, em contradição, porque, do ponto de vista do sujeito, a liberdade está profundamente vinculada. Primeiro, a autonomia e, filosoficamente, há um ato, que é a responsabilidade pelas escolhas. E aqui, na letra de Vida para Viver, tem reiteradamente este convite à escolha. A vida escolhida é que ela é. A vida e a vida é pela vida que ela é. Significa dizer, é uma vontade, uma aspiração, um chamamento para o exercício do direito de escolher. Mas escolher é também um peso, porque isso implica na responsabilidade pelas escolhas. Professor, então, como conciliar as oportunidades, as possibilidades dos cidadãos e as possibilidades oferecidas pelo Estado? Eu creio que o essencial é nós considerarmos que o dínamo fundamental reside nas escolhas da cidadania. O Estado deve ser necessariamente serviço à cidadania. Quando se diz que há uma reserva do possível para o Estado, se está absolvendo o Estado do dever prestacional que ele tem quanto à cidadania. Há de se fundar, reiteradamente, o direito à esperança. Esse direito à esperança carrega em si a chama da liberdade. Ele é individual e coletivo, e ele é o pão do espírito, ele é o pão dos povos, e que deve ser servido e partilhado a cada dia. Como na letra da música Vida para Viver, nós temos este convite, quando se diz Tanta vida para viver, deixa o sonho acontecer. Que legal! Tanto fruto para colher, você pode escolher. É normal, eu direi, esta normalidade do direito à esperança é o desafio que nós devemos, de maneira reiterada, fundar na vida real e concreta. Colocar a cada dia uma pedra nessa infinita catedral que pode levar a uma vida mais harmônica e solidária entre os homens. Tá bom, professor Rocine Corrêa, obrigado pela presença aqui no Refrão. Agora e sempre, obrigadíssimo. Tudo de bom. O Refrão de hoje fica por aqui, mas se você quiser, pode conferir este programa pela internet. É só acessar youtube.com.br Ou se você preferir, mande uma sugestão com a sua música predileta que a gente analisa aqui. É só enviar um e-mail para Na próxima semana a gente tem um encontro marcado e eu espero por você. Refrão, um jeito diferente de escutar música. Sinto na pele Você se foi seu som Fugiu Você se foi O trem partiu É agora que eu me voltarei 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 Legenda Adriana Zanotto